Olá pessoal, meu nome é Tiziana Paiva e vamos conversar hoje aqui um pouquinho sobre o plantão psicológico conforme prometido. Muito recentemente aí tivemos uma repercussão importante aí do serviço que nós desenvolvemos lá na rodoviária de Americana, né, e algumas pessoas ficaram nos questionando a respeito de como funciona o plantão psicológico, como que pode participar, que tipo de treinamento, que tipo de atendimento é esse, então resolvi fazer um videozinho aí que vai englobar esses assuntos, então espero que vocês gostem, deixem seus comentários, suas perguntas, o que fica em aberto aí e aí nós vamos conversando, tudo bem? Primeiro eu queria me apresentar para quem não me conhece, eu sou doutora em psicologia pela PUC de Campinas, desenvolvo trabalhos aí de atendimento às emergências emocionais desde 2007, né, logo na graduação, finalmente da formação aí, nós já implementamos o serviço de plantão lá na faculdade onde eu me formei, né, e a época comecei a desenvolver pesquisas a respeito dessa atitude do psicólogo, né, frente a uma emergência emocional, né, vou deixar o link também da minha dissertação de mestrado, e ao longo dos anos fui pensando aí, vamos dizer assim, na atuação, né, ainda do psicólogo em diferentes cenários que nós chamamos de situações extremas, né, situações onde o desespero, né, muitas vezes coletivo, como num desastre, né, perpassa as pessoas, né, incêndios, né, situações de vulnerabilidade social, então, no meu doutorado desenvolvemos uma pesquisa, né, sobre a experiência de psicólogos em situações extremas, né, então, esse trabalho também está disponível, inclusive os artigos provenientes dessa pesquisa, né, e aí eu vou falar num outro momento sobre especificamente as situações extremas, tá, que eu diria que dão uma ampliada na visão, né, e na, e nessa perspectiva do que é o plantão psicológico, então, não ficaram hoje restritos ao plantão psicológico. Então, o plantão, ele nasceu lá no final da década de 60, tá, na USP, pelas mãos aí, né, do professor Oswaldo de Barros e da Raquel Rosenberg, tá, e era a ideia, era oferecer um serviço, né, na verdade, aberto à população, né, e na verdade eram turnos de atendimento onde eles iriam acolher a pessoa que os procurasse. Então, eu diria que essa é uma ideia seminal do plantão, né, termos um serviço onde as pessoas são atendidas no momento da sua necessidade, no momento exato ou quase exato, como diria a queridíssima professora Márcia Tassinari, do Rio de Janeiro, né, no momento exato ou quase exato da sua necessidade. Isso é muito importante de ser colocado, né, porque o plantão, ele não é simplesmente um serviço que muitas pessoas procuram, né, nós que estamos fazendo plantão em diversos locais aí, nesses anos, as pessoas procuram precisando, vamos dizer, de uma psicoterapia de longo prazo, tem questões a serem revistas, a serem atualizadas, né, que é ótimo, né, que as pessoas procurem, né, serviços de saúde mental. Contudo, o plantão tem a sua especificidade, o que é? Ele acolhe pessoas em emergências emocionais, pessoas em situações de crise, em vulnerabilidade pessoal, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O plantão tem a sua efetividade à medida que ele, que ele, né, que ele consegue acolher a pessoa nesse momento dessa sua necessidade, dessa sua emergência, tá? Então, o serviço, o plantão psicológico é uma modalidade clínica, ele não é só um serviço, ou seja, ele não funciona somente enquanto tem ali num local, pessoas que atendem quem chega, né, mas ele é uma forma, é uma, tem uma atitude específica, uma forma de se inclinar ao sofrimento do outro e ajudá-lo, né? Então, o plantão, ao longo desses anos, né, desde a década de 60, ele realmente esteve aí em vários, em vários contextos, né? Nós temos, desde, serviços acontecendo em clínicas, escolas, né, em vários estados e várias universidades e faculdades desse Brasil, você aí já deve conhecer, também, ouvir falar, né, que perto, na sua cidade ou perto de onde você vive, tem plantão psicológico em algum lugar, né? O plantão já foi implementado em escolas, em ONGs, né, em centros comunitários, tá? Em condomínios residenciais, então, o plantão, né, ele acaba se encaixando aí no contexto ao qual ele é inserido. Então, quando nos perguntam, né, aqui tem até uma pergunta do Anderson aí de Piracicaba, colega psicólogo aqui da cidade de Piracicaba, a respeito da implementação do serviço, né? Então, o primeiro ponto que nós precisamos dizer é que o serviço de plantão psicológico carrega especificidades, né, diante do cenário que ele tá inserido, tá? Contudo, segue-se algumas, vamos dizer assim, algumas diretrizes que são importantes da gente observar. Por exemplo, eu vou contar como que ocorre aqui na rodoviária de Americana, certo? Lá nós temos um dia de atendimento, que são as terças-feiras, né, terças-feiras das 16 às 21 horas, tá? Então, a gente pega aí fim de tarde, início de noite, né, e somos uma equipe atualmente de 15 psicólogos voluntários, né? Ah, me perguntaram também, né, não se acolhe estudantes, estagiários? Sim, é possível, né? Tivemos experiências anteriores, até mesmo na cidade americana, onde estávamos atuando com estagiários, né, de psicologia clínica, né? Estagiários, meus estagiários da faculdade. Então, é possível. Esse estágio específico nós estamos fazendo com pessoas voluntárias, psicólogos, tá? E aí, essa equipe passou, né, por um treinamento, né, e está atuando, aí, né, todas as terças-feiras, em dois turnos, na verdade, né? Então, essa equipe de 15, nós dividimos em duas equipes, né, de 6, 7, tá? Tem pessoas que vão todas as semanas, tem pessoas que vão de 15 em 15 dias, e eles estão oferecendo, estão lá, né, na rodoviária, acolhendo as pessoas que chegam. Então, nesse, nós tivemos na rodoviária, no ano passado inteiro, fazendo esse serviço, né, e, na hora de maio, foi mais ou menos de maio a dezembro, né, ao final de novembro, nós encerramos atividades, entramos em recesso, e nós tivemos um pouco mais de 100 pessoas que passaram no nosso serviço, né? E sempre pergunto, quais são as demandas, o que que essas pessoas, que situações elas vivenciam, né, o que que elas estão vivenciando? Algumas pessoas estão vivenciando separações conjugais, né, vivenciando momentos de luto, né, a perda de entes queridos, o desfecho de relações, tá? Estão vivenciando situações de falta de emprego, de desemprego, que causa, que pode causar muitas vezes, né, um estado de vulnerabilidade pessoal, de sentimentos de fracasso, sentimentos de que não vai dar conta, de falta de saída, de ter que cuidar da família, né, então essas demandas sociais aí que perpassam, né, a vivência dessas pessoas, tá? E uma parte consideravam, né, 40 e poucos por cento aí de pessoas vivenciando diversas situações, apresentavam, apresentando, é, ideação suicida, né, ou comportamento suicida, tá? Então, nós seguimos aí nos nossos treinamentos, né, especificamente na casa de suicídio, diretrizes aí do que precisa ser cuidado, ser visto, né, para que essa pessoa possa, de alguma forma, se encontrar, né, recuperar um certo equilíbrio e aí sim ela buscar, né, uma ajuda externa continuada. Então, né, esse atendimento, né, não é mágico, não é nada disso, mas é um momento onde, e nós vimos isso, né, temos uma efetividade daquele momento emergencial, daquele momento, muitas vezes, de desespero que a pessoa está vivenciando, tá? Então, tem sido muito rico, né, esse trabalho, nós temos tido uma resposta muito importante da população, que, de outra forma, não é, não teria acesso a um cuidado de saúde mental, né, por nenhuma outra via, tá? E falando em implementação, né, é muito importante, né, quem for aí, quem já estiver atuando em serviços de plantão, ou estiver pensando em abrir serviços de plantão, é muito essencial a supervisão, né, porque a supervisão, né, muitas vezes nós, nós que estamos atuando aí, né, diretamente com as pessoas em situações difíceis e de crise, né, nós tem, algumas vezes, nós podemos tender, né, a achar, né, que aquele atendimento pontual, que é uma característica do plantão psicológico, né, atende poucas sessões, uma única sessão ou poucas sessões, que esse atendimento não é suficiente, né, e aí eu diria que acontece de forma usual isso, tivemos até uma pergunta de um colega, o Rafael, lá de Minas, né, que já está fazendo um serviço de plantão psicológico com os colegas deles, né, numa proposta bem interessante, depois eu vou conversar, né, mas demoradamente com o Rafael e com a equipe dele, tá, essa diferença, né, então eles vivenciam lá exatamente isso, até onde vai o limite, né, do alcance do que, da potencialidade terapêutica, esse é o termo apropriado aqui, do plantão, até onde vai, né, e até onde precisa ser encaminhado, precisa ser continuado o atendimento num modelo de psicoterapia tradicional, psicoterapia de longo prazo, como a gente conhece, tá, isso é algo que é um debate ainda a ser, né, enriquecido, né, por diversos colegas aí que estão fazendo plantão aí no Brasil afora, tá, cada um tem um entendimento, cada um tem uma forma de trabalhar e tem uma visão a respeito disso, tá, o que eu gostaria de trazer aqui, né, pra gente enriquecer esse debate é o seguinte, né, existem as pesquisas já mostram que existem determinadas situações aí vivenciadas pelas pessoas, especialmente situações de crise, dessa gravidade momentânea que ela está vivendo, né, como a gente chama aí os teóricos de suicídio, por exemplo, né, trazem uma metáfora interessante que é apropriada aqui, né, as pessoas estão com o copo transbordando, né, então existem determinadas situações de vida, né, circunstâncias que as pessoas passam, né, que vai enchendo, enchendo, enchendo o copo, enchendo o copo até o momento que ele transborda, né, e aí, ou seja, que é uma situação extrema, é uma situação limite, né, da vivência ali da pessoa, então, pessoas que estão vivenciando, né, essa circunstância, é dito nas pesquisas que é mais eficaz, vejam, é mais eficaz atendimentos pontuais do que multissessões, né, ou sessões continuadas, olha que interessante, né, eu achei essa pesquisa aí do Boscarino e outros, 2011, que acompanharam aí vítimas diretas daquele desastre do World Trade Center, né, lá nos Estados Unidos, né, naquele ataque terrorista lá nos Estados Unidos e, vejam, mais de 500 mil pessoas, vejam, o que que são, que, né, segundo o artigo, são, são quatro, são dez, mais ou menos equivalente a dez por cento da população de Nova York, tá, passaram por sessões breves de até três sessões, né, e aí fizeram um comparativo daquelas pessoas que, após, né, terem vivenciado, né, o desastre lá do World Trade Center, aquela, aquela, aquela situação lá em 2001, né, tiveram sessões continuadas, então, partes tiveram sessões breves e partes tiveram multissessões, como ele chama no artigo, e aí foi visto que as pessoas que tiveram sessões pontuais estavam com menos incidência, por exemplo, de abuso de álcool e outras drogas, né, estavam com menos incidência de transtorno de estresse pós-traumático, estavam com muito menos incidência de transtornos de ansiedade, certo, um ano após aquele atentado, então, eu acho que aí já fica, já fica algo, né, pra gente discutir, né, então, naquela circunstância, né, de perdas coletivas, tá, de comoção, daquele desespero coletivo, então, naquela especificidade, sessões pontuais tiveram mais eficácia terapêutica do que sessões de longo prazo, tá, eu acho que isso serve pra gente, encerrando esse videozinho, pensar que me parece, então, que a psicoterapia de longo prazo tem um lugar dela, tem a efetividade dela, sem dúvida alguma, né, tem a sua, já tem a sua comprovação científica, né, muito séria, tá, mas me parece que tem circunstâncias onde, é, sessões pontuais, né, e aí não tô nem entrando de como que é essa sessão pontual, porque, né, acho que mereceria um outro vídeo, uma outra discussão, outra conversa, mas o que é que é mesmo que nós oferecemos em sessões pontuais, né, então, mas que importante deixar que existem situações de vida onde é muito mais eficaz sessões pontuais do que sessões continuadas, tudo bem? Então, acho que era isso, no momento, o nosso plantão psicológico, ele tá com a equipe formada, né, mas, oportunamente, você que tem interesse, que é aqui da região de Americana, tá, pode entrar em contato com a gente, que sempre fazemos uma seleção e depois um treinamento para os novos voluntários. Em breve, muito breve, né, ainda esse semestre, nós vamos estar abrindo o nosso primeiro serviço de plantão psicológico na cidade de Campinas, né, e se você tem interesse, né, se você entende, né, a especificidade e a necessidade desse tipo de serviço aí na sociedade, entre em contato com a gente, nós estamos fazendo, pensando uma forma, né, de agregar pessoas que querem abrir esse tipo de serviço, para a gente dar orientação, para a gente pensar nessa implementação, né, até alguns pontos bem essenciais, para a gente pensar nessa implementação e, como eu disse, nessa supervisão, né, para entendermos, né, a forma de atender, para entendermos os desafios e conseguir aí efetivamente oferecer esse serviço à população. Tudo bem? Deixo aqui, vou deixar aqui o link do nosso site, onde lá você pode encontrar material sobre plantão psicológico, sobre situações extremas, sobre intervenção em desastres, tá, que é a nossa especificidade. Só para finalizar mesmo, vou deixar aqui, ó, esse livrinho, tá, Aconselhamento Psicológico, 40 anos de história, foi um livrinho produzido lá no Instituto de Psicologia da USP, que eu tive o prazer aí de ter um, de ser colaborador aqui com um capítulo, que ele vai, e o meu capítulo aqui, o nosso, né, meu e de outros autores, o André Feitosa, o professor Cavalcante, vamos discutir a formação do terapeuta para o plantão psicológico. E ele é um livro gratuito, tá no nosso site, você pode baixar, tem diversos outros autores renomados da USP, da PUC, professora Vera Cury, professora Riette Morato, estão aqui nesse livro, discutindo diversos aspectos. Então, fica a dica aqui, para quem quiser ler um pouco mais, ok? Um grande abraço e até a próxima!